Fala pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Rapaziada, aqui quem fala com vocês é Anderson, mais conhecido como Galeguinho. Estou falando aqui diretamente da cidade de Pirapora, norte de Minas Gerais. Rapaziada, é o seguinte, hoje eu estou aqui com o J120, que o mesmo está com o conector do FPC estragado, beleza? Do display aqui, está estragado, nós vamos estar efetuando a troca dele aí, beleza? Aí vocês acompanhem aí. Eu não vou fazer isolamento aqui, porque eu vou só isolar só esse conector aqui, para ficar melhor, vou só isolar aqui. Esse conector aqui do fone de ouvido, para não dar calor ainda aqui. Porque até então, essa placa é um pouco boa de mexida, porque não tem processador nem memória aqui perto, né? Então, assim, não tem risco de dar calor e matar a placa, beleza? Eu vou estar só isolando aqui, ó. Para evitar de dar calor aqui, esse componente aqui. Só isto. Isolei aí, ó, beleza? Nós vamos estar efetuando essa troca aí, e vocês acompanhem aí. Eu vou estar usando aqui a estação, né? Porque até então, aqui, não precisa trocar no ferro de solda, porque não tem processador e memória aqui, para estar dificultando um pouco do trabalho. Porque se acaso tivesse processador e memória aqui debaixo da placa, aí eu teria que estar tirando no ferro de solda, e ir colocando aí na estação, ou até mesmo com o ferro de solda. Em outra oportunidade, em outro vídeo, eu vou estar mostrando para vocês aí como é que faz para estar tirando com o ferro de solda, e ir colocando na estação, e também com o ferro de solda, se for necessário. Beleza? Eu acrescentei aqui um pouco de fluxo pastoso. Um pouco de fluxo pastoso aqui, ó. Vamos estar removendo ele, beleza? Com o auxílio de uma pinça, né? Vou estar usando aqui a estação, aqui, 400 graus. Está vazando de ar no 50, até porque esse conector aqui já está com defeito, então não tem necessidade de ter muito cautela com ele, né? Vamos estar tirando ele aí. E aí Amém. Amém. Essa soda que vem aqui, pessoal, é só um pouco resistente, né? Então a gente tem que ter um pouco de paciência. Já foi tirada aqui, ó. Já tirei aqui, ó. Beleza? Vamos tá aqui fazendo o seguinte aqui agora. Vamos pegar a malha. Virar a placa dos lados aqui. Vamos pegar a malha. E vamos tá tirando essa solda velha aí e colocando outra. Porque até então, essa solda velha aí, ela... É uma fusão. Ela é livre de chumbo, né? Ela não tem chumbo na sua composição. Então ela fica um pouco ruim de tá soldando aí um componente novo no local aí. Vamos tá usando aqui a malha, ó. Pra fazer a limpeza. Fiz a limpeza. Vamos tá limpando aqui, fazendo a limpeza aqui, beleza? Faz a limpeza. E vamos tá colocando mais um pouco de fluxo. Sempre faça dessa forma. Feça o negócio. Faz a limpeza. Torna... É... Passar a malha. Limpa de novo. Põe o fluxo. Sempre trabalha com um local limpo. Pra fazer um serviço de qualidade. Beleza? Aqui ó. Vamos tá pegando ferro de solda. E vir aqui, ó. E acrescentar mais solda aqui. A solda nova. Dessa forma. Beleza? Acrescentando solda nova. Acrescentando solda nova. Vamos limpar novamente o local do trabalho. Beleza. Foi feito a limpeza, certo? Foi feito a limpeza. Foi feito a limpeza. Foi feito a limpeza. Foi acrescentado solda nova. Feito a limpeza. Foi acrescentado solda nova. O que que nós vamos fazer agora? Vamos deixar essa placa aqui de lado. E vamos tá pegando aqui a placa doadora, né? A placa que vai estar fazendo a doação do seu conector aqui. Do FPC. Vamos tá tirando dessa placa aqui, ó. Beleza? Vamos colocar aqui o fluxo. Bastante fluxo pra evitar de danificar o conector. Beleza? Vamos aqui. Vamos tá tirando aí. Vamos tá tirando esse aí pra colocar no local do outro. Beleza? Sempre fazendo movimentos circulares. Não deixa a estação parada no local, porque senão vai danificar o componente. Beleza? Movimento em círculos. Dá um leve toque. De vez em quando, ó. Pronto. Já tirei aqui, ó. Já tirei o componente. Certo? Já foi tirado sem danificar, sem nada. Beleza? Vamos tá colocando aqui. Vamos pôr aqui na placa que vai receber o componente. Ó. Deixa eu focar ali pra vocês. Vamos tá colocando aqui, ó. Ó. Tá vendo ali? Tá vendo ali? Tá no seu local. Vou pegar aqui mais um pouco de fluxo. Vou pôr um pouco de fluxo ali. Vou pegar o componente. Né? O componente não. O conector FPC. Vou posicionar ele no seu local. Certo? Está posicionado no seu local. E vamos tá soldando ele aí no seu local aí. Beleza? Sai um pouco fora aqui. Deixa eu posicionar ele aqui de novo. Aí. Beleza? Vou diminuir a vazão de ar. Um pouco. A estação. E vou fazer movimentos circulares. Lembrando que eu tô usando 400 graus aqui. Beleza? E aí. E aí. E aí. E aí. Beleza Seu dado no seu local Aqui é a tensão do local Com calor, mas não chegou a Não chegou a danificar Vocês vão observar Ele está intacto Beleza, não chegou a danificar Aqui é o seguinte Já que colocamos no seu local Agora nós vamos conferir Vamos conferir se Se ele está bem soldado Se a casa não estiver bem soldado Nós vamos Soldar os pinos Aqui está mal soldado Com o fim de uma agulha Primeiro vou fazer uma limpeza Aqui Vou fazer uma limpeza Vou fazer uma secada aqui rápida Só para mim ter noção aqui Com o auxílio de uma agulha Eu vou ver se o pino está mexendo O pino que estiver mexendo Eu vou soldar ele com Com ferro de solo Beleza Aparentemente não tem nenhum pino Mexendo Nenhum pino está mexendo Ou seja O nosso serviço foi bem feito Foi bem soldado Vou fazer mais uma limpeza Vou fazer A secada E nosso conector Vou dar um zoom aqui Para vocês verem Que não tem nenhum pino Né? Sem soldar Com o auxílio de uma agulha Tem um pouquinho de soldado Que eu vou tirar ele Dentro do conector Com o auxílio de uma agulha Eu vejo que não tem nenhum pino Beleza? Os pino foram bem soldados Todos bem soldados E dessa forma Você vai fazer Uma troca Do conector SPC De forma profissional E vai ficar Um serviço bem feito Né?